Embora a doença tenha um potencial letal muito menor do que a covid-19, pode sim matar. É preocupante principalmente em idosos, crianças com menos de 5 anos, pessoas obesas, imunossuprimidas e com comorbidades. É muito importante se vacinar contra a influenza, embora a vacina deste ano ainda não proteja contra a cepa H3N2. É muito importante as pessoas tomarem a vacina de gripe todos os anos. Isso reforça a imunidade contra esses vírus. E é uma possibilidade, embora seja questionável, mas há uma possibilidade de haver uma proteção cruzada. Mesmo que essa possibilidade seja pequena, é interessante sempre as pessoas se vacinarem. Quem não foi vacinado deve se vacinar ainda este ano, se houver a oportunidade. O vírus da gripe aparece com mais frequência nos meses de inverno. Por isso, a campanha de vacinação começa antes, em abril. O surto agora, em dezembro, ainda no verão, é inesperado. E pode estar relacionado à baixa cobertura vacinal, contra a influenza e ao relaxamento do uso da máscara. Existe uma sazonalidade. Em geral, nos meses mais frios, são os meses que elas mais acontecem. Então, aqui no Cone Sul, elas vão acontecer mais na metade do ano. E no Cone Norte, vai acontecer mais no final do ano, que é o inverno deles. Em 2009, o mundo enfrentou uma pandemia de H1N1. Desta vez, a cepa que aparece é H3N2, que também foi a predominante na temporada de gripe no hemisfério norte. Goiás já tem 30 casos de influenza A, sendo 15 em Rio Verde. O município já estava acompanhando o número de casos aumentando em outros estados e já estava vigilante aqui no município. E por isso, nós solicitamos para o estado a realização do painel viral, justamente para a gente detectar qual vírus estava circulando. O Ministério da Saúde deve enviar uma equipe até a cidade para acompanhar os casos e orientar as equipes de saúde. A procura nos postos aumentou. A pessoa, de repente, começa a ter febre alta e aí pode vir acompanhado de dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, espirros, coriza. O problema é que a gripe, em geral, ela tem o potencial de agravar em relação a alguns outros vírus de resfriados comuns. Então, a influenza sempre é mais preocupante e ele predispõe também a pessoa a fazer depois complicações como pneumonia bacteriana, além da pneumonia provocada pelo próprio vírus.